Olá, hoje vamos falar da construção do teu portfólio. Antes de mais, não te esqueças que para acederes ao portfólio, tens que entrar na tua conta Gmail. Não podes entrar na tua conta institucional porque este serviço ainda não está disponível através da conta institucional, portanto tens que aceder à tua conta Google pessoal. Depois abres o portfólio, normalmente, como tu podes ver aqui, e a primeira coisa que deves fazer é duplicar este portfólio. Isto porquê? Para não mexer no documento original que foi enviado para todos os alunos e que se não duplicares, vais alterar. Portanto, nós não queremos que tu alteres, queremos que faças o teu próprio portfólio. Para isso, a primeira coisa a fazer é ir a estes três pontinhos que estão aqui no canto superior direito e cliques em Duplicate Site. Aqui vai aparecer Copy of Portfólio Digital. O que deves fazer é apagar esta parte, apagar esta parte também e escrever o teu nome. Imaginemos, Júlia Martins. Vais guardar este portfólio na tua Drive, vai lá ficar guardado na tua Drive por defeito, vais partilhar com o mesmo editor que sou eu, portanto vais clicar aqui e vais então duplicar e criar a tua própria cópia que vais poder alterar a tua maneira. Vai demorar um pouco, portanto temos que ser pacientes. De seguida vais ao teu e-mail e vais abrir a tua cópia. Abres então o teu portfólio. Este agora sim é teu. E vais poder trabalhar nele à vontade. Ninguém vai ver o que tu vais fazer, exceto tu e a pessoa com quem tu partilhaste, neste caso a tua professora. Portanto, a primeira coisa a fazer aqui é escrever o teu nome. O meu portfólio, aqui vamos escrever então, Júlia Martins. E como sabes, o portfólio vai ser sobre determinado tema. Imaginemos que o tema seja Environment. Aqui vai escrever a Disciplina. Já está, já iniciaste o teu portfólio. Agora vamos ler com cuidado tudo o que aqui está escrito para compreender para que é que serve um portfólio. Na elaboração de um portfólio, a tua reflexão é fundamental. Eu diria até que sem a tua reflexão isto não é um portfólio. Um portfólio não é apenas um conjunto de trabalhos que despejas aqui. Não. É a tua reflexão sobre os trabalhos que foste fazendo, o que foste sentindo, o que foste aprendendo, as dificuldades que foste tendo. É muito importante. Diz-te então aqui que a estrutura base do portfólio deve ser respeitada, mas podes acrescentar outras páginas que consideres importante. Vamos então ver a primeira página. Tens aqui uma nuvem de palavras. E ao lado, quais são as vantagens em construir o teu portfólio. Aparece então aqui a tua primeira tarefa. Do lado direito surgem já três vantagens que advêm da construção de um portfólio. Deves acrescentar mais vantagens à medida que vais avançando no teu portfólio e compreendendo a sua utilidade na tua formação. Exploremos agora então as várias páginas ou separadores deste portfólio. A primeira página chama-se Home e é a página inicial do teu portfólio. A segunda página é sobre ti. O que é que deves fazer? Vamos ver. Nesta página deves colocar fotografias, imagens, vídeos, etc. que permitam conhecer-te e que respondam essencialmente a estas perguntas. Quem és? Como descreves a tua prestação à disciplina? Quais são as competências da disciplina que dominas menos? Quais são as competências da disciplina em que te sentes à vontade? Quais são as tuas expectativas para este ano? E quais são as tuas expectativas a longo prazo? Podes escrever um texto aqui nesta caixa, por exemplo. Imaginemos, no entanto, que tu queres acrescentar mais coisas. Então vamos aqui olhar para o lado direito. Do lado direito podes escolher entre várias coisas. Se clicares em textbox, surge uma caixa de texto onde tu podes escolher o tamanho da letra. Se pôr a negrito, em itálico, escolher a orientação do texto. Se o queres encostar à direita, à esquerda ou centrá-lo, ou justificá-lo, podes também acrescentar pontos ou números, um link, por exemplo, ou limpar toda a formatação ou, inclusivamente, remover. Se quiseres acrescentar uma imagem, clicas em images. Dá-te a oportunidade de fazer o upload de uma imagem do teu computador. Basta ir às tuas imagens e fazer o seu upload para o teu portfólio, mas também podes escolher uma imagem. Podes ir buscar as imagens à tua drive, partilhadas contigo, mas também as podes ir buscar através de um link, imagina que tenhas um link, ou procurá-las no Google. Para que serve o Embed? O Embed serve para integrar o código de uma determinada página da internet. Imagina que tens um blog próprio, ou que tens um canal de YouTube próprio, ou que tens um site próprio. Vais a Embed, ele vai-te pedir o link do teu site, ou o código do teu site. Deves colá-lo aqui e vai-te então aparecer depois na tua página. Podes também buscar o que tu quiseres à tua drive. Pronto, imaginemos agora que tu queres acrescentar uma imagem com algum texto. Então, neste caso, clicas aqui. O que surge aqui, surge então um local para colocares uma imagem e ao lado um local para colocares texto. Para colocar a imagem é só clicar no mais, vejo logo quais são as opções que surgem. Posso fazer o upload, selecionar a imagem, ir à drive, colocar aqui um link do YouTube para o calendário ou um mapa. E aqui é só escrever. Se quiseres um título maior, colocas aqui em cima. E se quiseres só colocar um texto, escreves aqui em baixo. O que é que acontece se não quiseres escrever cá em cima? É simples, clicas no caixote do lixo que remove. Pronto, é muito fácil. Penso que agora entendes tudo o que está aqui deste lado. Portanto, aqui dá para colocar duas imagens com texto. Três imagens. Três imagens com texto. Portanto, é uma questão de explorar. Podes também escolher outras coisas. Podes, no caso de colocares texto, escrever aqui um texto que vai aparecer e desaparecer. Para desfazer algo que tenhas feito, clicas aqui neste botãozinho, tal e qual como no computador. Podes também pôr um carrossel de imagens. Escolhes várias imagens e elas vão passando exatamente naquele formato, umas atrás das outras. Também é muito interessante. Podes colocar um botão, uma linha divisora. Podes colocar links do YouTube. Podes ir buscar documentos ao Google Docs, ao Google Slides, ao Google Sheets ou ao Google Forms. Podes colocar aqui imensas coisas. Pronto. Continuemos. Aqui então vais falar de ti. E vais colocar tudo o que aches importante que o professor deva saber sobre ti. Mas não te esqueças, tens que responder a estas questões. No separador seguinte vamos aos objetivos. Quais são os objetivos deste portfólio? Quais são então os objetivos que pretendes atingir com o teu portfólio? Vamos usar uma destas ferramentas para fazer um mapa mental dos teus objetivos. Clicas em qualquer uma das ferramentas e vamos então começar. Aqui colocas os teus objetivos e agora vamos então ligar aqui os nossos objetivos. Para isso basta clicar no mais e escrever qual é o objetivo. Sempre que eu quiser acrescentar um objetivo é só clicar no mais. Depois posso escrever, tal como podes ver, posso mudar a cor de fundo, posso escrever a negrito, posso aumentar e diminuir o tamanho da minha letra. É só explorar. E vais acrescentando então os teus objetivos um a um no teu mapa. Depois de concluires o teu mapa mental, é só fazer o seu download. Tens aqui vários formatos. Aconselho-te a usar o formato JPG ou PNG. Depois de fazeres o teu mapa, é só fazer o seu upload para esta página. Como é que fazes? Recorrendo àquilo que eu já te mostrei. Portanto, clicas aqui. Selecionas a partir daqui a imagem que descarregaste para o teu computador. E escreves aqui a tua reflexão. Uma imagem deve ser sempre seguida de uma reflexão. E aqui colocas a tua reflexão. Não te esqueças que num portfólio a tua reflexão é extremamente importante. Portanto, sempre que carregas um trabalho, uma imagem, uma fotografia, um vídeo, deves acompanhar com uma reflexão sobre o trabalho que estás a apresentar. Vamos passar para o separador seguinte. Depois tens então o meu diário de aprendizagem. Aqui, nesta secção, é onde de facto vais mostrar os teus trabalhos. Como podes ler, deves colocar aqui todos os trabalhos realizados dentro da temática do portfólio. E ficam também algumas sugestões de ferramentas que poderás utilizar para diversificar e apresentar os teus trabalhos. Agora, já sabes como fazer o upload do teu trabalho para o teu portfólio. É só escolher o tipo de trabalho que vais apresentar. Se é uma imagem com texto, escolhes este. Se são duas imagens e texto, escolhes este. E por aí fora, podes clicar só em imagem, podes clicar só em texto. Podes escolher também inserir um vídeo do YouTube. Vamos então explorar o teu diário de aprendizagem. No teu diário escrito, deverás colocar os textos produzidos no âmbito da temática. Tens que sempre que colocares um texto, neste caso aqui, podes, por exemplo, fazer fotografia do texto ou então fazer o upload ou colar o texto diretamente no portfólio, deves sempre acompanhar com uma contextualização do material que colocas aqui. Se elaboraste este texto para determinada tarefa que a professora te mandou, deves exatamente dizer isto. E deves sempre, sempre refletir sobre os trabalhos que carregas para o teu portfólio. Sempre. Agora, aqui tens o teu diário em vídeo. Imagina que fizeste vários vídeos e que alguns deles são bastante interessantes. Num portfólio, não deves carregar todos os trabalhos que fizeste, mas sim aqueles que consideras os melhores ou os que mostram de uma forma mais abrangente que tu aprendeste. E deves, não te esqueças sempre, de contextualizar os trabalhos que aqui colocas. É importante sublinhar este facto. Se colocares só trabalhos e não os contextualizares, o teu portfólio não é positivo. Nesta secção, tens o teu testemunho gráfico, no caso de teres feitos trabalhos gráficos, isto é, desenhos, pinturas ou outros trabalhos, por exemplo, como pósteres, cartazes. Deves colocá-los aqui, sempre acompanhados da devida contextualização. Finalmente, imagina que fizeste uma pesquisa sobre o tema e que utilizaste determinados vídeos ou determinadas páginas web para realizar o teu trabalho e que consideras que essa pesquisa foi, de facto, de facto, muito importante. Colocas aqui, contextualizando sempre as tuas coleções. Depois, passamos ao separador da avaliação. Neste separador, vais encontrar os critérios que te vão avaliar e deves colocar também a tua reflexão, a tua autoavaliação e o professor colocará aqui também a sua heteroavaliação. Os teus colegas também serão convidados a participar na avaliação do teu portfólio. Então, vamos aqui ver os critérios de avaliação. Cá está, tens aqui então uma tabela, uma rúbrica para a avaliação do teu portfólio digital. Dependendo da nota que tu queres ter, deves olhar para estes critérios com muito cuidado e tentar responder a cada um deles. São artefactos todos os materiais que colocares no teu portfólio. Deves contextualizar cada, explicando claramente a sua importância, incluindo o título e o autor. Deves fazer as tuas reflexões, ilustrando o teu progresso e a tua capacidade de trabalho crítico. Deves ter muito cuidado com a navegação no teu portfólio. O professor, ou quem te vai avaliar, deve ser capaz de navegar facilmente no teu portfólio. E também, deves ter muito cuidado com a qualidade dos recursos utilizados, a usabilidade e a acessibilidade do teu portfólio. Vês então aqui uma parte para a tua autoavaliação. Portanto, aqui deves refletir sobre o teu trabalho e deves responder a estas perguntas. Depois de criares o teu texto, vais ao Word Clouds e vais criar uma nuvem de palavras cuja imagem deverás colocar nesta página e que serve também como uma autoavaliação mais visual, mais gráfica. Finalmente, nesta página, os teus colegas serão convidados, através do Padlet, a fazer um comentário sobre o teu trabalho. Esse Padlet deverás criá-lo, tu, na tua conta e partilhá-lo com os teus colegas. Finalmente, na reflexão, deves apresentar as tuas reflexões sobre os teus trabalhos, sobre o feedback recebido, muito importante. Sempre que tu colocares aqui um teu trabalho, o teu professor vai-te dar feedback. E tu deves refletir sobre esse feedback. Podes concordar com ele, podes não concordar com ele. Podes partir para um percurso novo a partir desse feedback, é muito importante. Deves colocar também as tuas dúvidas e possíveis questões ou outras partilhas que consideres pertinentes. Se preferires criar um blog, podes também fazê-lo. Para isso, clicas em www.blogger.com e apresentas as tuas reflexões através de um blog. Caso optes por criar um blog, deves colocar aqui o seu link, obviamente. Agora, vamos aprender a colocar aqui um link. Imaginemos que eu criei um blog e que eu quero colocar aqui o link do meu blog. Como é que eu faço? Simples. Colocas aqui o nome do teu blog. Selecionas o nome e clicas em Insert Link. Entretanto, já copiaste o link do teu blog, obviamente. Colaste-o aqui e depois é só clicar em Apply. O que vai acontecer é que a tua palavra vai ficar sublinhada e se clicares em cima vai-te aparecer, tal como aqui, um link para um site na internet. Se quiseres acrescentar páginas, deves ir aqui a Pages e podes, então, clicando no Mais, acrescentar uma nova página. Dás o nome à tua nova página e clicas em Done. E ela vai-te aparecer agora aqui. E na parte superior aparece-te aqui. Imagina que te arrependes e que não queres esta página simples. Vens aqui e vais a Delete. E a página desapareceu. Imagina agora que queres criar uma subpágina da página Reflexão. Então, neste caso, vens aqui aos três pontinhos e clicas em Add Subpage. Coles o nome e vais ver que agora Reflexão tem uma subpágina na qual vais poder, então, escolher um título. Colocas aqui o título da tua página e depois colocas na página aquilo que tu entenderes. Podes ainda, através de Themes, escolher a apresentação do teu portfólio. Isto é, se clicares, vais ver que vão alterar as cores. Depois, podes escolher outras cores aqui. É só explorar. Como podes ver, isto vai alterando. Para além de escolher o tipo de apresentação do teu portfólio, podes também escolher o tipo de fonte que queres que surja. E pronto. No final, o que é que deves fazer? Deves clicar em Publish. Vai-te dar o endereço do teu portfólio. Vai também... Podes optar por não ver o teu portfólio divulgado nas pesquisas online. Para isso, clicas aqui. Ele fica publicado online, mas sempre que houver uma pesquisa, ele não surge. E depois é só clicar em Publish. Já está. Agora, sempre que fizeres uma alteração ao teu portfólio... Fiz uma alteração nesta página, mas enquanto eu não a publicar, a alteração não vai surgir no meu portfólio. Ela fica assim, guardada para mim, mas não é publicada. Portanto, eu preciso, sempre que fizer uma alteração, de publicar. E agora sim, todas as pessoas que tiverem acesso ao meu portfólio vão ver que eu publiquei algo novo. Vão ter acesso ao meu portfólio atualizado. Portanto, não se esqueçam, sempre que fizerem uma alteração ao vosso portfólio, cliquem em Publicar. Agora, não houve nenhuma alteração, portanto ele dá-me esta mensagem. Mas cliquem sempre em Publicar, para que as vossas alterações sejam visíveis por todos aqueles com quem partilharam o link do vosso portfólio. É tudo por hoje. Espero que agora se sintam mais confortáveis para fazer o vosso portfólio. Resta-me desejar-vos um bom trabalho.